Tenho muita casca Só coco ligando no asfalto Pela ladeira lá do salto Pesando pra nunca me rachar Casca se rompe num momento de tristeza E vejo a branca natureza em água doce se mostrar Essa água da esperança vem encher a boca da criança E nesse corpo de alegria que dava vibro Tenho muita casca, sou coco quicando no asfalto 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 Pela ladeira lá do salto Pesando pra nunca me rachar 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 Esca casca se rompe num momento de tristeza E vejo a branca natureza em água doce se mostrar Essa água da esperança Vem encher a boca da criança Que desse corpo de alegria que dava vibro Se subiu, se desci, eu pude muito admirar A orça se escondeu porque quis rastejar Se subiu, se desci, eu pude muito admirar As araras todas coloridas sapendo voar As araras beijando o coquinho sapendo voar As araras todas coloridas 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 sapendo voar Obrigado.